Salsa vem rapaziada, começando um vídeo novo pra vocês, certo meus parceiros? Mano, hoje tamo aqui diferente, tamo logo no Roblox, rapaziada. Então mano, já deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho pra acontecer vídeo novo, rapaziada. Tá esperando todas as notificações, certo meus parceiros? E mano, já comenta aí se quer mais vídeo. Fala, Phil! Beleza, parceiro, é o Tico Vilão. É o Tico Vilão. Já comenta aí, rapaziada, se quer mais vídeo no Roblox. Demorou, família? Primeira vez que a gente tá trazendo, então vamos ver como vai ser. E é marcha. Demorou, rapaziada? Se eu não falei, mano, já vamos tá comentando aí, demorou? Me segue no Insta. E é marcha, rapaziada. Só marcha e boa, meus parceiros. Tô aqui com o Tico Vilão. Aê, dá atenção na 310 aqui, filho. Deixa eu ver. Pai. Deixa eu ver a nave. Tamo logo aqui na frente da Muniz Motos. Deixa eu ver. Chama. Olha, é foguete, irmão. Acabei de lançar aqui no Muniz. É louco. Manda aquele cortão, então. Vou mandar, vou mandar. Calma. Manda a melodia na 310. Toma. Toma, toma. Toma, filhote. Toma, chama, filhote. Chama, parceiro. PP, receba. Toma. Toma, olha a melodia. Receba o doce. Toma. Tem doce de todas as qualidades, filho. Toma. Aê, marcha na Rodograal, filhote. Vambora, vambora. Toma. Também que eu não tô conseguindo engatar a primeira. Aí foi. Aí, será que é reta a Rodograal? Vambora. Vai tudo reta aí, pai. Vamos pegar essa aqui. Toma. Vamos ver o que vai. Pega a esquerda. Nossa, parceiro. Eita. Os caras tá aí? Os caras? Não, irmão. O que aconteceu que será, parceiro? Que eu não tô conseguindo virar, mano. Ah, aperta o R, parceiro. Aperta o R. R? Ah, foi. É. Foi, espera aí. Você travou o bagulho aí da motoca. Calma. Nossa, tem isso, parceiro? Tem, tem. Vambora. Tá atrás de mim aí? Toma, 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 toma. Ai, nossa. Olha o rocão. Nossa, o rocão maluco, parceiro. Olha o escate. O rocão louco, mano. Meu Deus. Jogou na rocão. Aqui é o Rodograal? Será, parceiro? O Rodograal de noite? Eu acho que ia, eu acho que ia, parceiro. Vamos tocar um grauzão. Toma. Você é louco. Dá pra mandar uns grauzinhos, hein? Vamos ver, vamos ver se sai uns. Toma. Toma, qual foi a tipo vilão? Toma. Tô chegando. E essa sirena aí, irmão? É os polícias, filho. Será que tá vindo na bota? Não sei. Eu sei que eu mandei um grau, uma chave, 310. Nossa, a Betimark do Zocano tá vindo lá atrás, tipo vilão. É mesmo, parceiro? Nossa, a Lander tá cortando aqui, mano. É louco, a bichona tá cortando aqui. Aperta o E, bicho. Já tá. Ah, tá passando. Tá de cesta. Você voltou, não sei nem pra onde você foi, filho. Nossa, aqui é o fim, aqui é o fim do rodoanel, parceiro. Viu o rodoanel inteiro aqui, ó, pra frente. Cadê você? Vou pegar voltando. Pega voltando aí, eu tô do lado do Civic aqui, pai. Não, grauzão, toma. Toma. Deixa eu dar a pinça do bagulho. Vem vindo aí, eu tô perto da placa, pai. Ó, grauzão? Toma. Chama, filho. Tá perto de que placa, parceiro? Vem, vem, vem. Pede o retorno, eu tô, parceiro. Chama. Tô chegando aí no retorno, então. Lander Zona tá cortando aqui, filho. Lágua e tá louca, Lander. Pede a saída aí, filho. Pode vir, vem vindo. Tô chegando. Tô aqui, tô aqui, parceiro. Na placa. Pode vir, pode vir, pode vir mais. Tô chegando aqui, ó, o povo que tá empinando. Pode vir, pode vir. Não, ó o Civic aqui, ó. E aí, fiote. Que carro tem esse daí? É um assaveiro, filho. Nossa, a verona do parceiro. Aê, filma o meu grau aí, ó. Chega aí, ó. Cadê? Vai pra lá? É, pra cá, ó. Toma. Vai, manda. Manda no trezentão em dez. Nossa, os caras aí, os caras aí. Nossa, passei, passei. Cheguei, cheguei. Nossa, roga a rota, filho. Chama, chama. Cuidado, filho. Cuidado com os caras não voltarem na porta nossa. Vai, vai, tô olhando pra trás. Ó, os caras tá vindo, Tico. Os caras tá vindo, Tico. Toma, toma, toma. Olha lá, Tico, a rota tá vindo, filho. Nossa, os caras tá vindo, parceiro. Olha lá, tá lá atrás, lá, olha lá. Vamos pegar voltando, vamos pegar voltando. Aí é aqui, Tico, meu mano. Nossa, irmão. Vambora, vambora. Aí, rapaziada, a rota tava querendo... Aí, a rota, ó, na maldade, aí, ó. Ó, vai derrubar. Olha eu, vambora, vambora, vambora. Nossa, jogou pra derrubar o Tico. Acho que os caras vai voltar, hein. Vambora, vambora, vambora. Toma aquele grauzão, então. Toma, toma. Vambora, parceiro, vambora, filho. Toma. Mete em marcha. Toma. Aquela anda, Fiote. Chama, Fiote. Tava nova. Toma. Toma. Toma, Ticão. Oh, 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 bichão, bichão. Toma. Oh, oh, oh. Estourou a fechada. O que você fala, Fiote? Toma. A V mandou aquela raspada aí, meu parceiro. O bichão é zique, hein. Toma. A chave não desenrolou, hein. Toma, trezentão e dez, vai. Toma, toma, melodia. A V mandou, hein. Receba a dor que você te mente. Toma. Toma. Ó o bichão. A V Maria, mandei kit, filho. Mandou, foi baú, família. Vamos pegar voltando, meus parceiros. Porque ali o rodão anel nem tá funcionando ali pra frente. Olha, o dia já tá clareando, o dia. O dia amanheceu, mano. Logo mandando uns graus aqui, família. Tá por reto, o menor é ruim. Então vem, acompanha, Ticão. Toma, acompanha. É doce até umas horas. Toma. Tem que engatar a marcha, meu parceiro. De bagarceira. Toma, irmão. Estourei a caixa de campo da trezentos e dez. Vixe Maria. Reduziu pra primeira, é cem por hora. Toma, rapaziada. Corou tudo. Ó, cortou. Toma. Nossa, que foi doce até umas horas, hein, meus parceiros. Toma, aquele ladrão. Perceiro. Veja, fala pra rapaziada, se eles quiserem jogar mais nóis aí, foi só entrar no mapa. Só entrar, rapaziada, no mapa. Rodograu. Dá pra jogar pelo celular, qualquer bagulho. Certo, família. Celular, PC, qualquer fita dá pra vocês entrarem. Toma. Cortou, Tico. Toma, cortou. Receba. Toma. Aqui é doce até umas horas, filho. Você é louco. Landerzona aqui é muita vivência, rapaziada. Rua do Grau que fala. Toma, acompanha. Cadê o Tico Vilão? Cadê? Tô indo, tô indo. Vambora, bichão. Nossa. Aí, tem que tomar cuidado pra não morrer a parada, hein, parceiro. E os polícia aí, mano? Os polícia me quase dando já, né? Novidade. Ó, bichão, ó, bichão. Chama, filho. Mandou no puro. Para aqui, manda aquela melodia de trezentão. Vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar. Aquela pura. Toma. Olha o jeito que ele já vem. Toma. Chama, filho. Vem na bota. Pedaleira, pedaleira. Vai, manda. Ó. Toma. Toma, toma. Pedaleira. Olha. Olha o doidão que faz de um bonói, sua amiga. Ó, ó, ó. Cadê, filho? Pedaleira, filho. Nossa, cadê a perra? Nossa, olha o saveiro. Toma, pedaleira, pai. Pedaleira, ó. Toma também na landa. Toma. Receba o doce. Nossa. Receba o doce na landa. Nossa, tomeu um gol, rapaz. Você é louco, tio. Logo caiu, parceiro. Pedaleira não deu, parceiro. Chama. Ó. Chama, chama. Toma. Olha os caras. Nossa. Nossa, é perigo. Mano, é a nossa profissão, perigo. Ó, a montada do parceiro. Ó, a 310 está mandando sozinha. Nossa, deixa eu brincar ela, parceiro. Para o bagulho, para o bagulho, tio. Cadê a nossa, afaziada? 310 do Tico, olha lá. Mano, trazer a direção. Foi embora? Foi embora, parceiro. Vai ter que pegar outra moto. Ixi, mano. Não dá tempo de roubar ela. Vou pegar na mata dos mandraka aqui agora logo. Vou pegar na mata dos mandraka aí, filho. O arrojó, arrojó. Cadê então? Cadê você? Foguetão. Blá, blá, blá. Ô, papá. Ô, papá. Ô, papá. Ó, o mano passou como no grau de montadinha? O grau está pegando, hein, meu milho? Toma. Já fui ele na tiradente, já peguei logo a arrojó. Ai, nossa. Uh, quase que eu caí, parceiro. Quase que eu caí, parceiro. Cadê a arrojó? Deixa eu ver. Cadê a bichona? Aqui, aqui, ó. Cadê, ó. Manda o puro, manda o puro da arrojó. Mandar, mandar, mandar. Manda as melodias, né, ela? Te acompanha, te acompanha, te acompanha, ó. Vai. Ó. Vai, cadê, fio? Toma. Receba a doce. Um grauzinho, um grauzinho de morró. Toma. Toma. Recebeu o doce, hein, família? Raspão, raspão. Então, vai. Nossa, arrojó. É difícil de raspar, vai, acompanha. Mano, sem traseira, fio. Toma, acompanha. Nossa. Mas aí, rapaziada. É o seguinte, meus parceiros. Eu vou estar finalizando o videozão por aqui. Toma, aquele grauzão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tá ligado, mano. Já deixa o likezão, se inscreve. E quer mais vídeo de Roblox, já comenta aí. Certo, meu parceiro? Forte abraço pra geral. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, hein? Passa o canal do Tico Vilão. Quer jogar com nós? Só entrar no Roblox na Rua do Grau. Tamo junto, família. Forte abraço. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.